Música Condenado o chefe das operações eleitorais do CITAI de Kilimane por falsificação de documentos. Ministério Público trava Instituto Politécnico de Saúde de Moçambique por mudança de área de atuação. Conjunto Evite aumenta a procura de óculos solar na cidade de Kilimane. Música Saudações, está a começar a maratona informativa do Diário da Zambésia. E para nos acompanharem é só clicar nas nossas notificações através do Facebook, assim como o YouTube. Acompanhe o dia a dia da província da Zambésia. Condenado a um ano de prisão, o chefe das operações eleitorais do CITAI de Kilimane por produzir cartões de eleitores na sua repografia durante o processo de recenseamento eleitoral de últimas autárquicas. Assunto para acompanhar ainda neste boletim informativo. Mas, por ora, 50 pacientes dão entrada diariamente com problemas de conjuntivite no Hospital Geral de Kilimane. Há várias semanas que a província da Zambésia está a ser assolada por um surto de conjuntivite. E o Hospital Geral de Kilimane, em particular, recebe muitos casos por dia. Bom, em relação ao conjuntivite, nós temos, estamos neste caso, a ter um surto de conjuntivite hemorragica. Mas, em média, daquilo que são os casos no geral de conjuntivite, temos andado por volta de, por exemplo, ontem tivemos 50 e pouco, mas anda por volta desses números, 50, 60 casos. Sendo que os casos de conjuntivite hemorragica, especificamente, por exemplo, ontem tivemos 20 casos que foram confirmados. Matova explica que a mais frequente tem sido a conjuntivite hemorragica, mas existem outros tipos. Quanto aos tipos de conjuntivite, no geral, existem vários, temos conjuntivite. Porque a conjuntivite significa inflamação da conjuntiva. Portanto, essa conjuntivite pode ser infecciosa ou não infecciosa. Não infecciosa, por exemplo, podemos ter conjuntivite alérgica, por exemplo. Aquelas pessoas que têm alergia e que, de período de tempo em tempo, podem ter comichão nos olhos, inflamação nos olhos, os olhos ficam vermelhos e também tiram alguma lacrimação. Geralmente, essa conjuntivite não está associada à saída de secreção ou sujidade nos olhos, como se tem dito. Depois, também temos a conjuntivite infecciosa, que pode ser devida a bactérias, vírus, e podem também ser fungos, a provocar a inflamação da conjuntiva. Entretanto, uma das preocupações do setor tem sido os métodos que os pacientes têm usado para fazer o tratamento, muitas vezes usando urina e até gasolina. Bom, não posso precisar, mas por dia podemos ouvir uns dois ou três pacientes dizer que sim, foi aconselhado a lavar com urina. Outros dizem que foram aconselhados, mas não chegaram a lavar com a urina. Mas há sempre uns, dois, três casos de pacientes que chegam a dizer que lavei ou ouvi que lavando com urina vai resultar. Segundo o médico, o melhor tratamento é a higiene pessoal e coletiva. Mas, no geral, as conjuntivites virais são autolimitadas. Significa que mesmo sem tratamento, elas podem passar, desde que nós adotemos algumas medidas de higiene individual e coletiva, principalmente, que é lavar a cara com água e sabão, lavar as mãos com água e sabão também com frequência, evitar coçar os olhos, evitar o contato com outras pessoas que possam ou não ter, que nós não sabemos. Existe um período em que nós podemos ter o vírus ou a bactéria, enquanto em que os sintomas ainda não começaram a se fazer sentir. Então, se eu aperto a mão da senhora ou de uma outra pessoa, se dou um beijinho, se dou um abraço, posso apanhar aquele vírus ou aquela bactéria e, de algum tempo, depois de alguns dias, começar a manifestar. Então, todo o cuidado, o ponto de vista de prevenção, é importante. Refira-se que os principais sintomas da conjuntivite são a vermelhidão nos olhos, comechão, inchaço das pálpebras e secreção. O Diário da Zambésia continua a transmitir a maratona informativa a partir da cidade de Kilimane para o mundo fora, referente a esta quarta-feira. E para falar mesmo de Conjuntivite, vamos olhar aqui que a mesma doença aumenta a procura de óculos solar na cidade de Kilimane. Usar óculos, sobretudo pretos, já não é luxúria, pelo menos na cidade de Kilimane. Muitos cidadãos procuram este objeto estético para se precaver da conjuntivite, uma epidemia que assola algumas províncias do país, incluindo Zambésia, nas últimas semanas. Estas noites, temos que usar óculos para prevenir aquele solo. E é por causa da doença? Mas há outros que levam para a prevenção da doença, outros para a prevenção do solo, não é? Proteção, como é que tu diz? Não percebe? Para mim é só para prevenir, para ficar de sol. Sim. Sim, a topo de adquirir o óculos é nessa banca aqui. Ok. Sim. Então, a importância mesmo, ela é importante porque nos facilita, né? A luz não penetrar nos nossos olhos com esse foso. Com essa peste que atingiu agora, aqui na cidade de Kilimane. Então, isso é uma importância para nós, como os clientes, aderirem mais o óculos. O que exatamente protege os óculos? Os óculos protegem da radiação solar. Sim, sabendo que com essa peste você pode ficar coberto do solo, não vai permitir ver bem. Os mercados registram muito a procura de óculos, uma oportunidade de negócio para quem vende. Aqui tem dinheiro, chega compra, outros não conseguem, às vezes chega apreciado. sempre os preços também, mas é que é acessível. Não é um preço tão acelerado, não. Há muita procura nesse dia? Mais ou menos. Às vezes sim, às vezes não. Continua todos os dias sim, sim, não. Porque é como um mariné. Há dias que também morre peixe, há dias que as coisas também não funcionam bem. Porque somos muitos. Isso depende de cada um como é que é. Mas às vezes, se eles chegam, apreciam. Há uma compressão, a gente facilita, compram. Sim, mas no princípio de tudo, às vezes já vinha um, quatro, vinha seis, quatro, 500, às vezes sempre. Como os preços, não é como lá na loja, não. Nós fizemos aquele preço muito. Um pouco acessível. A padeirência para nós, que somos vendedores de óculos, é normalmente, não é como dias antes que nós vínhamos, as pessoas hesitavam muito a usar óculos, fazer essa proteção de raio solar. Então, mas quando houve essa epidemia que veio, de conjunto em 20, então, normalmente eles estão a aderir, já estão a ver que é bom usar óculos de solo para poder proteger as poeiras. e isso é evitar, contaminar um ao outro, por causa dessa doença. E, simplesmente, normalmente eles estão a vir a aderir, porque nós também estamos a aracadar eles com um preço acessível. Para além da proteção contra os raios solares, os óculos funcionam como uma barreira física, impedindo que partículas de sujeira agridam os olhos. Por assim, condenado a um ano de prisão, o chefe das operações eleitorais do CITAI de Kilmanim por produzir cartões de eleitores na sua repografia durante o processo de recenseamento eleitoral de últimas autárquicas. Está decidido. O Tribunal Judicial da cidade de Kilmanim condenou com a pena de um ano de prisão efetiva ao chefe de operações eleitorais no CITAI de Kilmanim, Vitorino de Azevedo, acusado dos crimes de peculato e abuso de cargo ou função. O Tribunal provou que Vitorino andava a produzir cartões de eleitores na sua repografia localizada no bairro Isidua durante o processo de recenseamento eleitoral das autárquicas de 2023. O juiz da causa entendeu que o condenado agiu de livre e espontânea vontade para, alegadamente, lesar o Estado. Por outro lado, o magistrado diz que a pena visa desencorajar este ato no seio dos servidores públicos que enveredam nestes moldes. Entretanto, o mandatário da RENAMU em Kilmanim, Renato Silva, diz que a pena é justa. Por enquanto, saímos, neste caso específico, mas que as penas poderiam ser maiores, é verdade que todo mundo gostaria de ver alguém condenado a uma pena maior. Mas já que o Tribunal condenou a este colega a um ano de prisão efetiva, penso que os partidos... Recorde-se que ainda no Tribunal está um outro processo que envolve o diretor do STAI em Kilmanim, Lorenzo Fatton, acusado de excluir os nomes dos MMVs provenientes do movimento democrático de Moçambique. Agora vamos olhar a outra reportagem que dá conta da Procuradoria que trava em Instituto Politécnico de Saúde de Moçambique por mudar a área de atuação. O Instituto é ilegal e saiu de Mocuba para migrar no distrito de Milagre, sem anuência. Assunto para acompanhar logo depois de um curtíssimo intervalo. E até já! Jogabets, é de Moç, não falha nada! O Instituto Politécnico de Saúde de Moçambique do Música Não percam todos os dias O programa Top Mais Dezé O programa Top Mais Dezé O programa Top Mais Dezé Agora sim, a Procuradoria trava o Instituto Politécnico de Saúde de Moçambique por mudar a área de atuação. O Instituto é legal e saiu de Mocuba para migrar no Distrito de Milagres sem anuência. Parece que é um negócio que rende muito dinheiro nos últimos anos, mas nem todos os institutos, sobretudo do ramo da saúde, têm tido autorização para funcionar por vários motivos, sendo o principal deles é a falta de Alvará. O Instituto Politécnico de Saúde de Moçambique, com sede de Mocuba, que queria expandir-se pela Milagres, mas o Alvará que possui não abrange aquele distrito fronteriço. O Diário da Zambésia sabe que, no ano passado, o Ministério Público, através da Procuradoria Distrita da República, em Milagres, travou o funcionamento deste instituto porque, para a lei do Alvará, não teve autorização da Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional. Aliás, de acordo com este documento, os proprietários desta instituição tiveram autorização do Serviço Provincial de Assuntos Sociais, esta, que não tem competências para o efeito. Em contacto telefônico com a nossa reportagem, o Diretor do Serviço Provincial de Assuntos Sociais, Ramadano Carlos, disse que o Instituto Politécnico de Saúde de Moçambique é legal, mas para expandir-se para Milagres, é preciso uma vistoria das condições necessárias para o funcionamento do mesmo, de referir que muitos cidadãos podem ter sido burlados porque, antes de autorização, o Instituto já tinha arrancado com as inscrições e aulas. Olhemos a página internacional que dá conta ao Tribunal de Recurso do Distrito de Colúmbia, nos Estados Unidos, decidiu, a favor de Google, que há algumas tecnologias que apoiam o trabalho infantil nas minas de cobalto, na República Democrática do Congo. Os demandantes representam 14 vítimas não identificadas, familiares de crianças mortas em túneis ou paredes que desabaram e crianças mutiladas nas mesmas circunstâncias. As pessoas acusaram as cinco empresas de se associarem a fornecedores no negócio de trabalho forçado através da compra de cobalto, que é usado para fabricar baterias de íon de lítio amplamente usadas em eletrônica. Mas o Tribunal de Recurso disse que a compra de cobalto na cadeia de abastecimento global não constituía participação no negócio ao abrigo da lei federal que protege crianças e outras vítimas de tráfico de seres humanos e trabalho forçado. A juíza Naomi Raul disse que os demandantes tinham o direito de pedir indemnização, mas não conseguiram provar que as cinco empresas tinham mais que uma relação comprador-vendedor com os fornecedores ou que tinham o poder de acabar com o trabalho infantil. Para os demandantes, esta decisão incentiva fortemente as empresas a evitarem qualquer transparência com os seus fornecedores, ao mesmo tempo que prometem ao público aplicar uma política de tolerância zero em relação ao trabalho infantil. Com este apontamento de reportagem do Tribunal de Colúmbia, marcarmos assim o ponto final da presente edição informativa desta nossa maratona a partir do Diário da Zambésia. E nós prometemos voltar amanhã com mais motivos do seu interesse. Até lá, passe bem. E continue a nos acompanhar através das nossas páginas nas redes sociais, Facebook, assim como YouTube. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.